Fala moçada do Cifra Club, meu nome é Tarsius Lima e hoje vocês vão aprender a versão simplificada da música Heaven, grande clássico do cantor e compositor Bryan Adams, eu vou começar tocando a música e depois eu explico tudo, olha só. Cifra Club, meu nome é Tarsius Lima e hoje vocês vão aprender a música e depois eu vou ver a música e depois eu vou aprender a música e depois eu vou aprender a música e depois eu vou turns around around, brings you up when you're feeling down Yeah, nothing could change what you mean to me Oh, there's love that I could say But just hold me now Cause I love you like the way Baby, you are that I want When you're lying here in my arms I find it hard to believe within heaven Yeah, love is all that I need And I found it there in your heart Isn't too hard to see within heaven Heaven I've been waiting for so long For some day to arrive For love to come along Now our dreams are coming true Too good, good times in the bed Yeah, I'll be standing there by you Ooh, 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 ooh Música Durante a introdução e a primeira parte Nós vamos ter os acordes em que vamos utilizar para tocar a música inteira Olha só O Dó maior O Dó com quarta Lá menor O Sol maior Ré menor Si bemol com quinta e nona E também o Fá maior Também vamos aprender o ritmo em que vamos utilizar para tocar a música inteira Olha só como vai ficar Oh, thinking about the wrong years We've been down that road before But that's over now You keep me coming back for more Vou passar o ritmo que a gente vai usar para tocar praticamente a música inteira Olha só Novamente Eu dividi o ritmo em duas partes Na primeira parte nós vamos tocar três batidas para baixo Fica legal a gente tocar também, olha só, as duas primeiras batidas nas cordas mais graves do instrumento E na terceira E na terceira tocar uma vez para baixo Pegando as demais cordas Fica legal tocar dessa forma também Na segunda parte nós vamos tocar uma batida para baixo e depois uma para cima Juntando as duas partes agora Vamos tocar o ritmo Sobre os acordes aqui, olha De Dó e Dó com Quarta na introdução Depois a gente repete o que acabamos de tocar E aí nós vamos para a primeira parte da música Na primeira parte nós vamos seguir aqui com o ritmo Porém, precisamos prestar atenção no número de vezes em que tocamos o ritmo em cada acorde Olha só, nós vamos tocar uma vez sobre os dois primeiros acordes O Dó e o Lá menor No acorde de Sol maior nós vamos tocar duas vezes Nos próximos quatro acordes da primeira estrofe Nós vamos tocar uma vez Na segunda estrofe nós vamos tocar novamente a sequência de acordes Apenas os dois últimos acordes O de Si bemol com quinta e nona E o Sol maior Nós vamos tocar o ritmo por duas vezes No refrão nós vamos tocar o mesmo ritmo Porém, eu vou ensinar aqui um pequeno ritmo de passagem Que vai encurtar um pouco o tempo entre um acorde e o outro Depois do refrão nós vamos repetir a música sem nenhuma variação Olha só Baby, you are all that I want When you're lying here in my arms I find it hard to believe we're in heaven Love, it is all that I need And I find that in your heart Isn't too hard to see we're in heaven Oh, what's in your life When you find someone Oh, you turn the road around Bring you up when you're feeling down Yeah, nothing could change what you mean to me Oh, this look that I could say Oh, this look that I could say But just hold me now Cause I love you like the way And baby, you are all that I want When you're lying here in my arms I find it hard to believe we're in heaven Yeah, love is all that I need And I find it there in your heart Isn't too hard to see we're in heaven Heaven Nós vamos começar tocando um ritmo de passagem Dividindo o tempo do ritmo principal Para tocarmos dois acordes dentro dele O Fá maior e o Sol maior Vai ficar assim, olha só Novamente Vamos formar o Fá maior Tocar duas batidas para baixo E uma para cima E aí vamos repetir sobre o acorde de Sol maior Então pessoal, logo depois Vamos seguir com o ritmo principal Nos três próximos acordes Olha só Depois vamos repetir a passagem com os acordes de Fá e Sol novamente E em seguida vamos tocar o ritmo principal no Lá menor E depois duas vezes sobre o acorde de Sol maior Eu vou juntar as partes para vocês verem como vai ficar Olha só Em seguida vamos repetir a sequência que acabamos de tocar Agora nós vamos para a segunda parte da música Onde vamos ter os mesmos acordes e vamos tocar o ritmo por duas vezes em cada um deles Depois vamos tocar uma passagem com a sequência dos acordes que tocamos no refrão Olha só I've been waiting for so long For something to arrive For love to come along Now our dreams are coming true True good good times in the bed Yeah, I'll be standing there Yeah, I'll be standing there in my room Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Para finalizar a música, nós vamos tocar o refrão E depois a passagem com os acordes do refrão novamente Aí é só tocar a introdução e fechar a música Olha só You're all that I want, you're all that I need We're in heaven We're in heaven We're in heaven Bom moçada, é isso aí Agora é só voltar o vídeo de treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas é só ficar ligado aqui no Cifra Club com a galera Até mais